O CORAÇÃO O CORAÇÃO Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão Sônia, coração, não te encha esta amargura Esse coração não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar a sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar a sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar a sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti Fazer borbulhas e amor pra te encantar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Fazer borbulhas e amor pra te encantar